Abertura 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 Não fume! Não tenha amostras na sua escola, é muito mal. Tá tudo escuro, mas não enxergo... Ah não, é o bicho ferrado! Tira que nem doido! Vai! Ai meu deus do céu! Pronto! Nossa! Quem tá mal agora? Todo mundo! Ué, usa o negócio! Monster? Não, é monster! Monster é ótimo! Eba! Melhor pistola do jogo de tiro! Eu não sei se é melhor que a minha, mas... Eu posso abrir isso aqui? Deixa eu ver... Não... Hum... Tá, pera aí... Deixa eu fazer... Cadê a... Pegar essa potente... Eu vou usar a Colt! Eu gostei muito da Colt! Não sei se a Colt é melhor que a... A arma que eu tenho agora, mas que se dane! Eu ia te dar a minha pistola roubada, mas você quer? Não! Tem uma minha! Cadeira! É isso aí, Dani! O que é aquilo? Você viu? Rodando! Ah, aqui não tem nada! Aqui tem um monte de coisa! Uuuu! Vamos lá! Tem alguma coisa aí? Sei lá! Oh, hamster! Oh, cobra! Sei lá o que tá... Oh, cobra! Oh, cobra! É... Essa foi pegar minha pistola, Dani! Não quero! Tenho a minha! Hum... Hum... Estou em posição! Ia, 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 ia... Nossa! Eu acabei de... não quero... Eu sei! Quero usar isso! Que raiva! Hum, está truncado! Tadeado! Ah... O que tem que fazer agora? Só aí, Dani... Ah, vi o filme... Vamos ver o filminho... A Dani tinha avisado antes que esse jogo vai pra lá e pra cá. É, a única lembrança que eu tinha do jogo era eu passo muitas vezes no mesmo lugar. E agora não tem música, cadê a música emocionante? Não tem monstro. Meu Deus. Ninguém pode correr. Você é mais rápido que eu mesmo. Vai entrar na porta aí dentro do pai. Agora temos que lá em cima ver outro filme. Cheguei! Eu me lembro. Aqui é onde eles mostram os antigos filmes. Ah não, aqui. Lembra que você viu aquele filme mesmo? Aquela estátua? Que parece aquela estátua que a gente tá pegando. Será que a câmera é coincidência? Coincidências. Sim. Ah, ele diz ele. Ah, eu gosto de quando eu não vi o filme. Ashley. Quer ver? Qual que é o filme? Até eu vi o 24, né? Como é que a gente viu? Olha, fazendo science! Olha, nurse! Eu acho que não é. Ah, é a mesma? Deve ser. Uhum. É difícil. Tá vendo isso aí? Plantas! Plantas! Africanas. 0582. De onde é esse código? Não sei, é um mistério. Porque o cara falou pra pegar um código de outro lugar. O filme é realmente louco. Por que ele filmaria suas notas? Ela tem um ponto que ela falou que eu não tinha pensado. Por que o filme fica filmando as próprias notas dele? Não faz sentido. Olha o papel! O código do negócio! Não, não faz sentido. É muito estúpido. Ele não é um bom cientista. O cientista ele é muito burro. Cientistas antigamente tinham essa mania que quando surgiu o filme, o criador da primeira câmera disse que depois que se filmasse tudo de todo mundo, não precisaria mais ser filmado de nada. Ele achava que, tipo, a pessoa não precisaria ir até o lugar pra conhecer tal coisa. Porque tudo estaria filmado. Então, é... Hoje em dia não faz muito sentido, mas na lógica de antigamente talvez sim. Não, ele é burro. As pessoas filmavam coisas idiotas. Ele ainda continua sendo burro. Eu não sei se você já viu esses filmes antigos dessas fitas mesmo. Tipo, eles tem umas coisas muito idiotas. Eles filmavam, tipo, roda gigante e umas coisas meio idiotas. Porque eles diziam... Pra que que eu vou precisar levar meu filho até numa roda gigante se ele pode ver e, tipo, descobrir como é que é e ter a sensação de como é que é? Por que que eu tô olhando aqui? Ah, isso é um kit. Hum... Isso é bom. Tá, você foi voltando dentro do código. 0582. Olha como é essa esperta, Dani. Pior que os códigos não... Não mudam. Eu poderia ir muito bem pra cá e... E já ir pra cá. Uuuu. Uuuu. Ai ai, agora vamos pra floresta. Iuuu, iuuu. Temos que ir pra floresta, então... Não, a floresta do 2. Não, Dani, não é. Escuro o 2. Hum... Pera, eu... Cadê o cemitério? Fica aí. Eu vou entrar aqui. Ó, tem uma doze lá em cima. Mas... Vai ter bicho aqui. Vem pra cá. Aqui, ó. Onde eu tô mirando é pra receber bicho. Acho. Não sei. Pera, vem pra cá. Hum... Hum... Vem pra cá comigo aqui. Agora vai. Ei, ele mandou outro bicho. Pronto. Acabou. Hum... Cadê o pistol? Tô dando. Dança no corpo dele morto. Um pistol dançando no seu corpo morto. Ah, eu falei. Como é que você... Como é que você ia pegar 12? Sai da frente. É. É. Só tô dizendo a melhor do jogo, mas eu não gosto de mirar não. Hum, sou bonita. Oi, gente. Hum... Dani, vem logo. Tô mirando. Hum... Obrigada. Vem logo. Ai, ai. Estou me comunicando. Não, Dani. Pera. Sua Ashley antiracial. Dani, atira que eu tô pegando munição. Essa pistola é muito horrível. Não é não. Pega a minha. Ah, não esqueci uma pistola no meio disso. Agora que eu percebi. Pega a minha. Ela não tem negócio, mas cara, é a mesma que a sua. Essa? É. Você não tem negócio, mas quer saber? Não. Você nem usa lanterna mesmo? Os inimigos eu uso? Ah... Mas eu não vou poder ficar dançando. Que? Não vai fazer luzinha. Você tem laser. Vem pra cá. Opa. Ih, é o inimigo ferrado. Pera aí. Pronto. É tão boa o tiro duplo dela. Vamos nessa. Hum... Ok. Deixa eu carregar isso aqui. Vamos. 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 Que cenário bonito. Vamos. Ah, sei pra cá, tem munição pra caramba. Opa. Olha. Como isso é cheio de coisa. Vamos. Nossa, tem cento e pouca munição de pistola. É absurdo. Ah, eu tô vindo coisa. Ah, meu Deus. Pera, deixa eu pegar a doze. Mira pro bicho. Dani, sai daí. Abate ali pra trás. Pronto. Dani, ele tá... Sei lá. Sai, sei lá. Melhor atirar pra garantir do que morrer. Dani, ele tá com a animação de morrer. Você quer... Não! Sua vândala destruiu o muro do colégio. É. Vem pra cá. Fica aí. Tô aqui. Fica aí. Atira que tá uma doida. Acabou, vem pra cá. Dani, sai daí. Tá vindo o bicho pro trés. Dani! Aqui. Vem pra cá. Pronto. Acabou. Dani, para de ser doido desse jeito. Tem aqui. Eu sei, Dani. Tem um monte de coisa aqui. Só isso. Vamos. Pegamos o último estado. Ai, ai. Vamos pra cá. Então, peraí. Pegamos o estado. Pegamos o negócio. E pro esconderijo, né? Vamos pro esconderijo. É, que a gente sabe onde é. Só que a gente vai dar... Batman! Só que a gente vai dar uma volta... Não! Ah, quer saber? Que cidade? Eu não vou voltar aqui mesmo. Peraí, eu devo estar mal. Quilo é um kit? Eu acho que sim. Eu não vou passar aqui. Eu não vou voltar aqui. Eu não tenho mais um kit de escola. Eu não vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Vamos lá. E eu vou passar aqui. Eu não tenho mais um kit de escola. Tem um kit que vai abrir. O que é isso? Hum... deixa eu ver Aqui Eu sei que precisava de uma coisa pra ativar Caramba Eu consegui Tá difícil hein Tá, tem que ser por frente, não pro lado Por frente? Pela frente Tem alguma coisa no teto já Tira Oh, teto bonito Tá, pera, deixa eu salvar Ok, agora vai ser tenso Vamos invadir o laboratório Nossa, eu piscando vermelho com esse troço, tá enchendo o saco, né O que que tá acontecendo? Opa Acho que eu matei Tô fazendo um grito Acho que sim Uou Não lembra que é de demo nessa parte? Hum, não, que brigadoso Queria pegar um pouco também a 12 Não, mas até... vai, vem Decida-se Pega a 12 Não sei onde tá Tá em cima Vem pra cá Dani, tem que tá perto né Pô, a 12 Pronto, acabou Nossa, foi rápido pra caramba Atrás Ah, é verdade Sai daí, vai pra trás Vai pra trás Esquece você atirar Não dá, você tava atrás de mim Não dá Você tava carregando uma hora Eu falei, se tem um bicho atrás de você Por que você vai dar uma 12, sua doida Você estava atrás, eu não consigo empurrar Dani Eu não empurro você Eu sei, mas você foi muito burra também Se tem um bicho atrás, eu vou dar 12 nele Em meio de correr Tem que saber a distância dele Eu falo pra você Esse bicho mata com uma porrada Tá pronto Pega a 12 Pegou a 12 Pegou a 12 Pegou a 12 Pega a 12 Não é eu Ah Vem Vamos matar o bicho e correr já nele, entendeu? Opa Ué Ué, vem pra cá Olha pra lá Vê se o que ele tá vindo Ele morreu Uou, pronto Pega a pistola agora Vamos Nossa, tem 21 kits Ai ai Vamos ver o que tem aqui agora O que será que tem aqui? É o Tê Olha, ele Não, é o Tê Tchau Você matou Você matou Ele tava mal Era eu ou ele Eu não podia o que fazer É uma questão de sobrevivência Vai Olha essa música Que isso Que isso Ah Hum Tá, deixa eu pegar isso aqui Olha aqui Uma fita Um negócio Aqui ó Ó Oh meu Deus Várias sete não deram certo Várias docentes morreram E não conseguiram fazer as coisas Vamos Resumir Ah, ela tá olhando a porquê da folha Hum, ok Deixa eu ver o que eu tenho que fazer agora Ai meu Deus Ai, dane-se Melhor você fugir Eu vou fugir Porque tá mal pra boa Eu não vou morrer por isso Eu precisamos de doze Vamos lá Carrega a sua, você tem dois tiros Não sei Faça alguma coisa que eu vim hit Será que ele vai dar na porta ainda? Ou ele vai pra trás? Não, ele vai pra trás Ah Pronto, morreu Nojento Vou trocar doze por enquanto Não lembro dessas partes Pera Kit Tem mais outra coisa aqui? Caramba, jogo Sim, eu fico com outra coisa Temos quinze bebidas energéticas Por que não? É Eu vou ter uma mais que uma menos e me irritar Dani, você deu uma doze eu acho que tem um bicho O bicho não fez nada Ah Sim, não Talvez Opa Opa, quanta coelha Tô aí Dani Observe o aparelho O aparelho Vem Ela se mexe É Tá vendo aquilo? Você tá vendo aquilo? Não Ignora Vem pra cá Vem pra esquerda Esquece aquilo Nossa, tem um kit no chão Como assim, kit infinito? Ah não, eu peguei um... Tinha um CD dentro da caixa de kit Maravilha O que que é aqui? Não, pera Eu tenho uma granada Tá, então Vem comigo Cuidado Mira o seu negócio Valeu Vamo andando Vamo andando Toma em granada Puff E morreu um E morreu outro Eeeh, viu? Será que a gente fina o jogo? Ele vai me dar outro Obrigado, jogo Por que não? Por que não? Por que não? Ah, não Acreditado Eu adoro nesse jogo quando você dá uma volta absurda e você fala Não, é outro caminho Tem que ir aqui Parece aquele outro jogo Outro jogo que você volta no mesmo lugar Não, aquele que é nos túneis que é da guerra que a gente jogou o Halloween passado 982 Isso Uma coisa assim 78, né? 72 Sei lá Alguma coisa Essa parte aqui de baixo parece Não, essa parte tem as partes mais bizarras de voz Não, tem coisa pior Se não a gente entra aqui Piniquinho Espíritos O que foi isso? Musiquinha de mágica Como assim musiquinha de mágica? Parece aquela musiquinha que toca quando você tá fazendo coisas mágicas Boa definição, né? Uma coisa assim Legenda Adriana Zanotto